Todos irmãos tão muito louco, não sabe, 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 sei lá, quem sabe? Todos irmãos tão muito louco, não sabe, 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 sei lá, quem sabe, sei lá, agora, sei lá, quem sabe, sei lá, agora, 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 deixa eu falar, sei lá, quem sabe, sei lá, quem sabe, sei lá, quem sabe, sei lá, quem sabe, não vou, não sei, Hora 10, sei lá, hora 10, sei lá, hora 10, sei lá, hora 10 Tá na hora de dar a xerê, tá na hora de perder o cabaço, tá na hora de dar tudo frente Tá na hora de dar o buraco, dar o buraco, dar o buraco Dá o buraco, dá o buraco, dá o buraco, me come, me come, me come Sei lá, quem sabe, sei lá, agora, sei lá, quem sabe, sei lá, agora Hora 10, hora 10, hora 10, hora 10, deixa eu falar, sei lá, quem sabe Sei lá, quem sabe, sei lá, quem sabe, não vou, não sei Hora 10, hora 10, sei lá, hora 10, sei lá, hora 10, sei lá, hora 10, sei lá, hora 10 Tá na hora de dar a xerê, tá na hora de perder o cabaço, perder o cabaço, tá na hora de dar tudo frente Tá na hora de dar o buraco, dar o buraco, dar o buraco Tá na hora de dar o buraco, dar o buraco Sabe por quê? Sabe por quê? Mulher! Tu tá no cio, tu tá carente, tu precisa de uma piroca urgente Tu tá no cio, tu tá carente, tu precisa de uma piroca urgente Tu tá no cio, tu tá carente, tu precisa de uma piroca urgente Tu tá no cio, tu tá carente, tu precisa de uma piroca urgente Tu tá no cio, tu tá carente, tu precisa de uma piroca urgente Joãozinho Rei, uma espremida na espinha do seu rosto